A Aviação do Exército Brasileiro é uma das maiores frotas de helicópteros da América do Sul, mas é pouco conhecida pelo grande público. Então, o que acontece? O João Paulo Morales, que é consultor aqui do canal, ele vive aparecendo aqui nas nossas lives, tá? Tá indo agora conhecer o Gripen lá em Linkhopping, na Suécia, pela Saab, eu quero ver se ele faz um trabalho pra gente lá, já vou cobrar e pedir pra ele de antemão aqui. O João tá participando de uma produção de oito episódios que vai mostrar a aviação do Exército Brasileiro. O nome da produção é Cavaleiros de Aço e vai estrear daqui a uns seis meses, em fevereiro de 2020. Então, vamos ouvir como é que vai ser esse filme nas palavras do próprio João Paulo. A websérie Cavaleiros de Aço, ela está em desenvolvimento conjunto com o comando de aviação do Exército e o Exército Brasileiro e o objetivo dessa websérie, que terá oito capítulos com aproximadamente 45 minutos de duração cada um deles, a divulgação do trabalho que é feito pela aviação do Exército Brasileiro. Em 1919, a antiga aviação militar foi fundada no Campo dos Afonsos, e aí, sobre hospícios do Exército Brasileiro. Em 1941, as suas atividades foram encerradas, quando a aviação militar fundiu-se com a aviação naval para formar a Força Aérea Brasileira. Bom, vocês ouviram aí o João Paulo falando das origens da aviação do Exército. Vamos ouvir agora um painel de como está a aviação hoje e como vai ser a produção Cavaleiros de Aço. Em 1986, o Exército Brasileiro cria, recria a sua aviação, com o nome de aviação do Exército, operando exclusivamente com helicópteros naquela ocasião. Vale lembrar que hoje a aviação do Exército é uma das principais, uma das maiores em toda a América Latina, uma força de quase 100 helicópteros, moderna, uma atuação nacional. São três bases, uma em Taubaté, uma em Campo Grande e outra em Manaus, onde de cada uma delas eles voam para suprir qualquer necessidade operacional ou apoio logístico ou apoio humanitário, quando necessário, e até mesmo cumprindo aí missões de garantia da lei e da ordem. Então, essa produção é uma produção da Street Filmes com a Hunter Press. É a mesma equipe que fez o documentário Tucano 35, tem uma hora e 45 de duração e quem tiver interesse pode assistir, basta acessar www.tucano35.com. E essa websérie da aviação do Exército, ela resgata, ela aproveita as comemorações do centenário da aviação militar, para que então a gente possa dar o destaque em cada uma das áreas de atuação dela. Então, nós estamos embarcando com os helicópteros da aviação do Exército, em treinamentos, em missões operacionais. Estamos utilizando aí uma série de equipamentos cinematográficos para trazer a melhor qualidade para o espectador, em termos de filmagem, qualidade de imagem e qualidade de som também. Além disso, nós estamos fazendo uso, utilizando drones nas filmagens, também para trazer um outro ponto de vista, uma outra atuação na parte cinematográfica. Então, eu convido todo o pessoal a assistir esse projeto. Ele tem lançamento previsto para fevereiro de 2020. Convido o pessoal a acessar o nosso website para conhecer um pouco mais do projeto, em www.avec100.com.br e ir lá, a partir do nosso website, acessar e curtir as nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. Um forte abraço, obrigado pessoal. Obrigado pelo apoio aí. Bom, gente, o João Paulo já é um autor consagrado na área de aviação. Ele tem dois livros que eu recomendo. Tem mais, mas eu não consegui achar as capas aqui, tá? Então, esse é o Embraer 312 Tucano, que ele conta toda a história da aeronave, é fora de série, é um puta de um livro muito bem ilustrado e vamos ver o outro agora. Na sequência, ele escreveu isso aqui também, sobre o Super Tucano, tá? Que é a história de sucesso da aeronave e continua. Gente, o livro, os dois livros, tá? São um primor de pesquisa, de trabalho, de fotografia, muito bem ilustrado. Vocês vão aprender muito com esses livros do João Paulo Zeytun Morales, tá? Tem na Amazon, tá? Na nossa lista de desejos do Canorte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Enquanto não chega o Cavaleiros de Aço, deve sair só em fevereiro, vamos assistir o Tucano 35 também no YouTube, que é muito legal. Eu vou deixar o link aqui, tá? Vamos dar uma olhada nesses livros do João Paulo Morales, porque vale a pena. Esse uniforme aqui, pra quem perguntou, é um pullover do exército alemão que eu peguei emprestado lá na Veio Unido, tipo, o vídeo tá aqui, o site e o endereço, quem quiser ver, tem muito material legal. Essa é a primeira vez que eu vejo um pullover que tem uma, pra colocar caneta, bússola, uma série de outras coisas aí. Pessoal, preciso lembrar vocês o seguinte, amanhã, dia 29, quinta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, vai ter uma live aqui no canal Horte da Guerra, tá? Nós estamos definindo o tema ainda, eu não vou poder fazer nesse sábado, mas pra compensar, no sábado eu vou lançar um vídeo no mesmo horário da nossa live, às 18 horas. Então, sábado que vem, né, o outro sábado, já em setembro, nós retornamos em horário normal. Então, vamos acessar o Velho General também, pra vocês baixarem lá as músicas e vinhetas do canal Horte da Guerra. O nosso plano estratégico pra Amazônia, eu já, não precisa mais enviar sugestões, tá, gente? Porque eu já tô elaborando a minuta final agora, e nós vamos enviar as autoridades, que se não eu fico mexendo toda hora, vai acabar não compensando. Então, esse foi o vídeo de hoje, vamos agora guardar ansiosamente a série Cavaleiros de Aço, acessem o site, tá? Nós voltamos amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso, e fé no Brasil, pessoal. Até mais!